Transforme sua paixão em profissão. Descubra como viver de YouTube em nosso curso exclusivo. Inscreva-se agora e inicie sua jornada para o sucesso. Link na descrição. Ascent. Mas é da vivida party. Brinde segue esse card. Fazendo crescer esse clã de renda esse não mata minha sede. Tejado me chame de bem. Sinto piscador sempre na casa do feixe. Vos seus amores não me prendem. Melhor você sair da frente. Mandei um acelero. Piso nesse jogo. Sei que você nunca vai me alcançar. Sua isa frente. Caruela puxa a minha corrente. Essa dupe jogando também. Rose parece um aranha. O que no espera ela ficar? Pega esse bique. Ascent. Mas é da vivida party. Bleach, segue, cê cardie Fazendo o que, cê se cloudie Hennessy não mata minha sede Então já dá, me chamem de Blaine Eu tô bonita com esse dia, mate no dente E eu sei que a lança quer brincar com a minha mente Então desce, então joga Na minha frente, essa group rebó Fazendo a luta do world Yeah, yeah, I care a minha atenção Quer ter o meu cash, o meu coração My baby, te digo que não, não Tem muita gana fazer bem Essa group jogando tão bem Que rosa e parece um aranha O fio na espelha, ela fica Pega esse bico e a Ah, 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 ah Fazendo a wave da party Bleach, segue, cê cardie Fazendo o que, cê se cloudie Hennessy não mata minha sede Então já dá, me chamem de Blaine Sinto o buscador sempre na caça do peixe Vossos amores não me prendem Melhor você sair da frente Quando eu acelero, fiz um nesse jogo Sei que você nunca vai me alcançar Tentu anos à frente Carro ela puxa minha corrente Essa group jogando tão bem Que rosa e parece um aranha O fio na espelha, ela fica Pega esse bico e a Ah, 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 ah Fazendo a wave da party Breach, segue, cê cardie Ah, ah, ah Fazendo o que, cê se cloudie Hennessy não mata minha sede Então já dá, me chamem de Blaine Sinto o buscador sempre na caça do peixe Vossos amores não me prendem Melhor você sair da frente Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti